Dicas e oportunidades. Armando Mendes, atenção, papel e caneta na mão. Fala, Armando. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, Jorge. Bom trabalho para você. Bom dia também aos ouvintes do Ponto Final, sintonizados aqui com a gente na rádio Mirante News FM. Então, Jorge, o que nos aguarda hoje de oportunidades para os nossos ouvintes? Adivinha só, o campus Educa da Universidade Estadual do Maranhão está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de professor substituto. Está sendo oferecida apenas uma vaga para professor no curso de letras. A jornada de trabalho para este cargo de professor é de 20 horas semanais e o salário pode variar de R$ 2.447 a R$ 6.718. Quem quiser participar deste processo seletivo pode realizar sua inscrição até o dia 12 de junho no site da UEMA, mediante o pagamento de uma taxa no valor de R$ 100. Os candidatos que forem participar deste processo seletivo vão ser avaliados por meio de uma prova didática e a análise de títulos. O tempo de duração do contrato para este cargo de professor substituto é de 12 meses e pode ser prorrogado por igual período, totalizando, no geral, uns 2 anos. E quem quiser obter mais informações em como consultar o edital completo deste processo seletivo, é só acessar o site da rádio Mirante News FM, que está disponibilizando todas essas informações, Jorge. Ok, está certo. Obrigado, Armando Mendes. Então, dicas importantes, está disponibilizado também no nosso site, no Mirante News FM, aqui à sua disposição. Valeu, Armando. É isso mesmo, Jorge. Lembrando que o Enem termina amanhã, né? Exatamente, inscrições para o Enem terminam amanhã. É isso. Valeu. Valeu, Jorge. Obrigado, Armando Mendes. 10 horas.